Já de volta do nosso comercial, agora minha entrevistada está por aqui também, primeira vez que ela vem no programa. Nós tivemos um evento, dia 24 foi, né, Erika? Dia 24, um encontro, eu sempre falo que é um encontro espiritual, né? E isso é muito bom, é importante que todos nós possamos participar de retiros ou coisa assim, para renovar as energias e sempre caminhar bem, mas bem na frente de Deus, né, do nosso Senhor, porque tudo é por Ele, é com Ele, nada vem se não for por Ele. Então nós tivemos um encontro muito bacana, quero mandar um beijo aí para a nossa irmãzinha querida, a Magda, que organizou, acho que é a terceira edição que ela já, né, fez agora com o 24 de outubro, a terceira edição, então, desse encontro das Mulheres Amigas da Fé. E a Erika, que está aqui comigo, Erika Ferreira Araújo, ela organizou o salão para esse encontro e foi algo que ela combinou com Deus, que ela faria sempre, todo ano, essa organização para o encontro das mulheres, né? Lindo, lindo, lindo. Eu gostei muito. Apesar de tantos temporais que deu, que é o final de semana, misericórdia, sexta, sábado, né, foi feio. Muitos estragos. E agora ela está aqui, ela trabalha com buffet e ela vai contar um pouquinho a história dela, os eventos estão voltando devagarinho e agora ela vai passar para vocês o que ela faz quando vocês precisarem, né? Então é só entrar em contato com ela, ela vai deixar o número de telefone depois e vocês anotem, porque a mulher, eu sempre falo, né, a mulher de Deus que está aí sempre à frente de tudo. Boa noite. Boa noite, Tamirice. Tudo bom. Tudo bem. É uma honra para mim estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Estou muito grata a Deus e a você pelo convite. Como você disse, eu fiz um propósito com Deus, a partir do momento que eu conheci a irmã Magda, para todos os anos que ela fizer esse evento, Amigas da Fé, que eu me comprometi a organizar, ajudar ela na organização, a oferecer tampão, toalha, xícaras, taças, guardanapos, tudo aquilo que eu tenho, né, eu coloquei à disposição dela. O primeiro ano eu só disponibilizei os materiais e fui como convidada, mas cheguei lá e eu queria me envolver, queria trabalhar, queria fazer as coisas do meu jeitinho, daí o segundo ano eu já estava lá, né, organizando tudo. Bem envolvida. Bem envolvida, não dá tempo nem de sentar. Bem envolvida lá e tem sido uma benção. Tem sido uma benção, a causa é muito nobre, né, as Amigas da Fé tem muitas mulheres que fizeram tratamento, estão em tratamento do câncer. Então, para mim, é um presente de Deus participar desse grupo, poder estar presente nesses encontros, né, e eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Verdade, tanto que a nossa irmã Magda, ela, quando ela passou por câncer, né, câncer de mama, que foi bem grave, então ela ficou sem os cabelos, lógico, né, ela já passou aqui no programa, ela contou a história dela porque ela tirou uma mama, né, e ela conta a história dela até hoje, que ela fez uma mama em casa, né, e daí foi no mercado e perdeu a mama, então ela conta isso, ela ri muito da história dela, né. É verdade. Ela leva tudo isso com humor, e ela é uma pessoa incrível, uma mulher que passou pelo que passou e diferente. E o que que ela fez agora com esse evento nosso de 24? Rapou a cabeça de novo em homenagem às mulheres que estão em tratamento de câncer. Então esse encontro das mulheres da fé é essas mulheres que já passaram pelo câncer e que estão passando. Gente, olha, é um espetáculo, é muito bom, maravilhoso. Estava tudo muito gostoso e salgadinho, tinha até bolo, gente, eu sou apaixonada por bolo. Por isso que muita gente fala que eu sou a mulher do bolo. Eu gosto de fazer bolo. Eu sou uma apaixonada por bolo, e é claro que eu, não é que eu prefiro, mas eu faço sempre os mais simples no programa, porque eu sei que depois eu vou comer, né. Então eu não coloco o recheio. Agora no nosso encontro, tinha um bolo delicioso com recheio de doce de leite. Sim. Esse bolo quem fez? É você, isso faz parte do teu buffet também, ou não? Não, não. Isso foi, isso é uma outra pessoa que se encarregou. Uma outra pessoa que se encarregou, né. O salgado nós pegamos com a Helena Costa, que fez um preço diferenciado, porque conhece a causa. A moça que fez o bolo também, fez um preço bom, e um bolo muito gostoso, né. E tudo deu certo, porque são vários parceiros, né. Ali tem vários parceiros que se unem, pra fazer um momento único ali acontecer. É, se doaram mesmo. Incrível, gente, essa doação de cada um, essa, a participação de todos, né. Os homens que ajudaram, mas não estavam ali, mas eles também ajudaram muito. Sim. Mas só que essa vez, falar em homens, tinha homens lá servindo, né, nós servindo. Tinha pai e filho, né. É, pai e filho. Nossos garçons. Que se propôs a estar lá, né, servindo as mesas, né. Esposo e filho de uma irmã também, que é bem envolvida, irmã Nilda, que é bem envolvida com esses encontros. Então, todos que estão ali envolvidos, é por gratidão. Gratidão a Deus, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele vai fazer. Então, nós somos gratos a Deus, e tudo é pra honra e glória do Senhor. E é verdade, gente. Muito bonito, muito show mesmo. Eu gostei demais. Vamos falar um pouquinho, a respeito do seu trabalho. Você faz o que, na verdade? Eu trabalho com prestação de mão de obra, de cozinheira e churrasqueiro. Prestação de mão de obra de buffet. Nós atendemos de 20 a 300 pessoas. E o diferencial é que nós oferecemos a mão de obra, de cozinheira, churrasqueiro, porém oferecemos tampão, toalha, prato, talher, taça, guardanapo de tecido, arranjo de mesa. Então, a prestação de mão de obra é um trabalho que torna, às vezes, o sonho da pessoa de fazer um casamento, um aniversário de 15 anos, uma boldas, torna possível. Porque a partir do momento que nós oferecemos a mão de obra, dá oportunidade à pessoa, por exemplo, fazer uso daquele padrinho que vai doar a carne, daquele outro parente que vai contribuir com o refrigerante, daquele outro que vai contribuir com o bolo e com os doces. Então, eu falo assim que a prestação de mão de obra, ela tem um custo mais baixo, porém, com uma qualidade de qualquer buffet que oferece tudo, mas aonde a pessoa pode comprar o alimento da maneira que ele pode trazer para nós, e nós preparamos e servimos. Às vezes, se a carne é pouca, você faz um milagre, né? Daí faz uma carne com batatinha, tudo. Daí a gente faz a oração da multiplicação. Eu falo mesmo que ela multiplica. Mas a festa sai. Sai. E sai tudo muito organizado, porque a gente tem parceiros. A partir do momento que o cliente entra em contato comigo, eu já me preocupo em saber se ele já tem o local, se ele não tem, eu indico chacras de parceiros, eu indico o salão de parceiros, né? Porque nós, nesse ramo de buffet, de festa e eventos, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Isso. Nós somos um ajudando o outro. Quando você não pode atender, você indica a outra pessoa, né? Então, eu sempre tenho essa preocupação. Eu ajudo o meu cliente do começo ao fim. Você já tem o local? Não, não tem. Então, eu vou te enviar vários contatos. De chacra, de salão, o que você prefere. Você já tem com quem pegar mesas e cadeira? Não tem. Eu já envio os contatos. E decoração? Já envio os contatos das meninas que têm decoração. Ó, essa tem, essa tem esse valor, essa é mais chique, essa é mais simples. Então, é desde o primeiro momento ali, eu me comprometo. Daí, a partir do momento que o cliente fecha conosco, um casamento, um aniversário, eu elaboro o cardápio do gosto do cliente, elaboro uma lista de compra bem detalhada, com tudo que vai precisar, envio para o cliente. A partir do momento que eu envio essa lista de compra para o cliente, o cliente, ele pode aproveitar as ofertas. A água está na oferta em um determinado lugar, o cliente vai lá, a compra já economiza. O leite está na oferta em outro lugar, então, a prestação de mão de obra, a pessoa economiza nessa parte, porque a pessoa tem tempo para ir comprando tudo aquilo que nós precisamos, e a pessoa vai comprando na promoção e vai economizando. Verdade. E muitas vezes eu até me proponho, eu vejo que tem algo na promoção, eu mando mensagem lá para o meu cliente, tal coisa, tal coisa está na promoção, aproveite o preço. Compra lá. Nós ainda não oferecemos serviço de garçom, mas eu indico, a partir do momento que eu fecho com o cliente, eu indico as equipes de garçom que é acostumada a trabalhar comigo, que faz um preço mais acessível. E segurança. Segurança, nós ainda indicamos também. Segurança. Vocês não têm, mas você indica. Nós não temos, mas indicamos. Aquilo que nós não oferecemos, nós indicamos. Não, é isso que eu falo, se ela não tem, mas ela indica, ela mostra o caminho para vocês aí, para conseguir tudo que vocês querem. Garçom, seguranças, se você, o mercado, aonde o produto está mais em conta. A qualidade do produto. A qualidade conta bastante também. Isso. Não é que você tem que procurar aquilo que está na oferta, que o produto é bem inferior também, né? Você não vai querer servir também algo que não priorizo muito a qualidade. Não seja bom para os seus convidados, né? É isso, gente. Você tem que ficar sempre atento. E ela faz tudo isso. Só que você tem um outro trabalho, né, Erika? Sim. Eu falo que nós sobrevivemos. a pandemia, porque eu e meu esposo, que nós trabalhamos junto, né? Eu sou a cozinheira, meu esposo é o churrasqueiro. E daí eu tenho uma equipe abençoada, que me auxilia, que eu creio que foi Deus que preparou para mim, porque eu já trabalho com eles há bastante tempo. E daí a gente trabalha junto, né? Vai, faz os eventos. Eles têm um emprego deles também, e nós temos o nosso emprego. Eu trabalho na Guarda Mirim, já faz, vai fazer quatro anos, na Aram, que eu estou lá, trabalho de segunda a sexta. O meu esposo trabalha no laboratório de prótese dentária, Max Dent, onde ele trabalha de segunda a sexta. Então, a gente tem o nosso trabalho, e o buffet para nós é o extra. Gente, o descanso deles é o buffet. Isso. É realizar sonhos. E você sabe que isso é cansativo. Mas quando nós trabalhamos naquilo que nós amamos... Quando a gente trabalha com amor... não se torna cansativo. Não se torna cansativo e nem parece ser um trabalho. Isso. Tudo aquilo que você faz com amor, com dedicação, é gostoso. Para mim, é muito satisfatório. As coisas fluem, né? Então, agora, vai fazer as coisas com raiva, vai fazer as coisas sem vontade de fazer. As coisas não fluem. e há tendência ali na frente você perder isso, né? É isso. Então, aquilo que a gente faz com amor e dedicação, sempre está envolvida com Deus, né? Eu costumo dizer, Tamires, que cozinhar, preparar uma mesa posta, preparar um jantar, uma recepção, é uma forma de amar as pessoas. Mas é verdade. Porque eu amo a minha profissão. Eu amo o que eu faço. Eu não sou cozinheira por opção. Eu amo tudo isso, estar envolvida com tudo isso, quando está tudo pronto, quando tudo sai conforme foi o planejado, eu olho, eu sinto uma satisfação e uma gratidão muito grande a Deus. Porque eu creio que isso é um dom, é um talento que Ele me deu. Então, eu sou muito feliz nessa profissão. Vamos honrar aquilo que Ele passou para a gente. Fazer sempre o nosso melhor. É sempre se doando, né? Se doando e fazendo. Fazer, procurar fazer o melhor sempre. Dar o melhor de você. Sim. Porque sempre quando você dá o melhor de você, as coisas andam, que é uma maravilha. É verdade. E nós também, Tamires, trabalhamos com alocação de material para eventos. Talvez a pessoa não tenha condições de contratar uma cozinheira, um churrasqueiro, porque ela tem um familiar que vai cozinhar, ela tem alguém da família que vai fazer o churrasco. Então, eu loco o tampão, a toalha, os pratos, talheres, os enfeites de mesa, todos os utensílios para cozinhar, para servir, nós locamos. Agora, final de ano, por exemplo, a maioria das pessoas recebe suas parentelas, às vezes a pessoa quer lá 20 pratos, 20 par de talheres, às vezes a pessoa quer toalhas vermelhas para montar uma ceia de Natal, final do ano eu tenho muita locação de material para quem quer fazer ceia de Natal, para quem quer fazer ceia de Ano Novo, para quem vai receber visita e não quer colocar lá um prato de cada cor, um talher de cada modelo, então a gente trabalha bastante nessa área de locação. O cliente me procura, Eric, eu quero uma mesa posta sim, eu vou lá, arrumo tudo que combina, as taças, os talheres, os guardanapos, as portas de guardanapo, deixo tudo arrumadinho, o cliente passa, pega, faz o evento dele lá, fica lindíssimo e eu fico muito feliz e o cliente também. Com certeza, vamos deixar o contato seu para que eles possam entrar em contato contigo, então? Sim, eu tenho uma página no Face, que é Erika Ferreira Buffet e o meu telefone é 449-9902-3285, onde eu mesma atendo meus clientes, respondo no WhatsApp, tiro todas as dúvidas. O que vocês quiserem saber? Deixa o recadinho e ela responde depois para vocês. Sim. É isso? Isso. Que Jesus abençoe grandemente. Amém a nós todos. E continue com sucesso, tudo aquilo que a gente faz com amor tem um resultado bem diferente, né? Com certeza. A gente só colhe coisas boas. Verdade. Né? E parabéns pela tua decoração e tudo o que você fez no nosso evento. Muito obrigada, Tamirice. Que Deus abençoe. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tchau, 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 tchau